Nos teus olhos de mãe Sinto a presença da luz Ao amor de Deus me conduz O teu rosto tão sereno Acalma o meu coração É uma fonte de paz e consolação Tudo passa a se transformar A vida já é diferente Por contemplar teu olhar Pra mim mesmo já estou mais presente Maria, venho pra te venerar Andante com sede a buscar A força e o consolo da mãe Sei que sou o filho errante Também a vida nesse vai e vem Sem fé não dá pra suportar A paz que tua mão oferece Eu quero aceitar Maria, venho pra te venerar Andante com sede a buscar A força e o consolo da mãe Sei que sou o filho errante Sei que sou o filho errante Também A vida nesse vai e vem Sem fé não dá pra suportar A paz que tua mão oferece Eu quero aceitar Eu quero aceitar Eu quero aceitar